Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério. Teve chamada hoje do concurso público de São Meio do Campo. Você sabe que as chamadas não acontecem mais na banca organizadora. Você tem que procurar outros recursos e o recurso principal aí é você acompanhar o diário oficial. Porém, se tratando de São Meio do Campo, pelo menos a prática que eles vêm fazendo e fizeram também na minha convocação, e nas outras é a de avisar os candidatos convocados através do e-mail. Qual e-mail? O e-mail que foi cadastrado na Vunesp. A Vunesp pegou a remessa de e-mails que ela tinha lá, associou o e-mail ao nome da pessoa, o CPF, o CPF o nome, e aí a prefeitura tem como saber para quem vai enviar os e-mails. Basicamente é isso. Então você tem que ver o e-mail que você tem cadastrado lá na Vunesp. Ah, não recebi o e-mail. Às vezes tem o e-mail na Vunesp que você não está usando mais. Tem essa questão aí. Aí tem que atualizar lá na Vunesp o e-mail. Enfim, a prefeitura avisa. E a chamada dessa vez foi grande. Foi de 254 cargos, de chamadas, 254 convocados, perdão, para vários cargos. E só de PEB-1 foram 100. 100 convocações era o que a gente já esperava que poderia acontecer com o PEB-1. O PEB-1, para você ter ideia, chegou até o 344 da lista da ampla concorrência. Então assim, já passou do número 300. Mas ainda, depois a gente faz os cálculos, mas ainda não deram 100, 300 nomeações. Que é o que a prefeitura precisa fazer. Mas já passou do número 300. Isso é interessante, porque não tem tanto tempo assim que o concurso foi homologado. É sinal de que a lista realmente está correndo. Então eu coloquei no ColaboraConcursos. Eu fiz a contagem lá, coloquei o print das convocações. E também coloquei o PDF da convocação para você baixar. Está tudo lá no ColaboraConcursos. Na descrição do vídeo tem o link aí. Bom, foram 254. Em total, 100 professores PEB-1 convocados. 41 orientador pedagógico. 16 coordenadores pedagógicos. 5 diretor. Diretor escolar. O pessoal estava perguntando, e diretor escolar? Quando que vai chamar? Chamou. Teve convocação de 5. 17 auxiliar em educação. 21 oficiais de escola. 2 inspetores de aluno. 1 assistente social. 2 psicólogos. Aí o professor PEB-2. Chamaram 2 de ciências. 1 de história. 1 de português. 8 de arte. 13 de educação física. É esse aqui. Interessante. Fui convocado para este cargo. E na época da convocação, sobraram 4 vagas só. E teve uma chamada de 13. Isso significa o quê? Que seria a segunda autorização. E que provavelmente serão vagas diferentes. 13 vagas diferentes das 4 que sobraram. É o que eu estou imaginando aqui. Então, uma notícia boa aí para a PEB-2 Educação Física. Que vai ter mais oportunidades de escolha de vagas. Pois é uma chamada, uma segunda autorização. E 24 professores de inglês. Tem que comparecer no local aí que é a Semforpe. A maioria tem que ir a Semforpe. Um ou outro cargo vai em outro lugar. Que é a Secretaria de Educação na Nova Petrópolis. Que é o caso do nutricionista. Mas, por exemplo. Professor 1 de Educação Básico. PEB-1. Uma quantidade boa. Vai comparecer no dia 9 de maio. Agora, 8 e meia da manhã. Lá na Semforpe. Na sala de vídeo. Uma boa quantidade. Uma outra quantidade. Também no mesmo dia. No dia 9. Só que é a tarde. Lá na Semforpe. Também na mesma sala. Então, até o 296. De manhã na Semforpe. E do 297 até o 344. A tarde. Também na Semforpe. Ambos no dia 9 de maio. Vai ter assistente social também. Na Semforpe. Mas aí no dia 10. No dia 10. O orientador pedagógico. Na Semforpe. No caso aqui seria de manhã. Psicólogo. Também. O psicólogo vai ser na Nova Petrópolis. Lá na Secretaria de Educação. Não vai ser na Semforpe. Enfim. Tem na descrição do vídeo. O link. Para você. Dar uma olhada. Lá. Dar uma conferida. Eu tirei o print. De todas as chamadas. Por exemplo. Aqui. Professor de Educação. Física. Ele vai comparecer. No dia 11. Às 2 da tarde. Lá na Semforpe. É. Na Semforpe. Que é. Que é pertinho aqui. Eu levei. A colega Evan. Lá na Semforpe. Na Semforpe. Também. Além desta convocação. O. Os primeiros dias. Que é de formação. Você vai ter. Dois dias de formação. Se não me engano. Você não vai direto. Para a escola. Você tem que passar. Por formação. Da rede. Integração. Enfim. Tem que entender. Como é que funciona tudo. Vai ser na Semforpe. E eu levei. A colega lá. A Evelyn. A Semforpe. Da casa dela. Deu 15 minutos. Da minha. Deve dar 12. Alguma coisa assim. É pertinho. A Semforpe. É. E. Eu não tive essa sorte. De ser na Semforpe. Essa questão. Da escuridivaga. Foi um lugar bem longe. Mas enfim. Águas passadas. Mas a maioria. Está sendo na Semforpe. Uma coisa que eu. Tem que observar. E lembrar aqui. Para você. É o seguinte. Que. Não está tendo mais essa não. De tipo. Ah. Vai comparecer em um dia. E no outro. Vai escolher a vaga. Não. Na última chamada. No mesmo dia. De comparecer. Foi o dia da atribuição. Então. Já vai com a sua lista. De escolas. Preparado. É. Eles vão entregar. Assim. Uma lista. Para você lá. Vão estar informando. Escola que está saindo. Mas você pode fazer a sua lista. De prioridades. E levar de casa. Para ir. Acompanhando. Eu fiz isso. Embora. Eu tivesse feito. Uma lista. Assim. Muito grande. E chegou. No dia. Eram poucas vagas. Então. Meio que. Não deu para usar muito. A lista. Até porque. Eu coloquei. Por ordem de quilometragem. E não por ordem alfabética. E ficou um pouco confuso. Na hora de procurar. Então. Fica uma dica aí. Você pode fazer. Em ordem alfabética. E colocar. A opção do lado. A primeira opção. Segunda opção. Ou quinta. Enfim. É uma ideia aí. Mas eu acho interessante sim. A pessoa levar uma lista. Para ter noção. De onde que é a escola. Para não ficar muito perdido. Na hora. Só que. Assim. A última chamada. Que teve de PEB1. Demorou muito. Para o pessoal sair. Viu. Porque a atribuição. Foi no mesmo dia. Se for possível. Leva um lanchinho. Também. Um pão. Alguma coisa. Uma lancheira. Não é vergonha não. Porque. O pessoal ficou bastante tempo lá. Se eu não me engano. Chegaram duas da tarde. E acabou seis e meia. Olha só. Um tempinho. Até extenso. Como você bem sabe. Eu passei. Nesse concurso. Também do campo. Vou assumir. Se der tudo certo. Obviamente nesse mês ainda. E ainda vou passar pelo exame médico. E eu consegui a aprovação. Graças ao bom desempenho. Que eu tive na redação. Então. Por isso. Eu fiz um curso de redação. Para quem tiver interesse. A vista. Ele custa. R$120. Parcelado. Ele vai sair para R$150. Na descrição do vídeo. Tem o link. Os dois links. Se você for pagar a vista. Ou parcelado. Do meu curso de redação. Vale muito a pena. As pessoas. Que lá estão. Estão gostando. Já tem o. Deixa eu só confirmar aqui. Trinta e nove alunos. Então assim. Já. É um curso aí. Que tem uma boa adesão. Vamos dizer assim. Trinta e oito pessoas. Na Hotmart. Vai ter mais uma pessoa. No YouTube. Então. Trinta e nove. Quem sabe você seja. De número quarenta. Já aguardo lá. O curso é bom. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau.